Atenção! Acelerador não está no mínimo. Atenção! Certifique-se que os interruptores estão na posição certa. Atenção! 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 positivo, o branco, o sinal e o preto. O branco, o branco, o branco, o branco, o branco. O branco, o branco, o branco. O branco, o branco, o branco, o branco. O branco, o branco. O branco, o branco. Vamos lá. O interruptor vai ficar meio do lado. Isto porquê? Porque temos este reforço no plástico do rádio e então ele de lado encaixa na perfeição. Porque a esquina vai entrar no meio dos reforços. Vamos só testar com ele fechado. Vai ficar certinho. 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 Antes de pôr silicona nas salvaduras que efetuei vou testar para verificar se está tudo correto. Atenção, acelerador não está no mínimo. Atenção, certifique-se que os interruptores estão na posição certa. Vamos configurar o S3 para múltiplos switches. Vamos proceder à sua calibração. 2, 3, 4, 5, 6. É visível aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Posição inicial. Ok. Está concluída esta parte, correu bem. Basta-nos pôr silicone ou um bocadinho cola quente nas salvaduras. Não sei se é possível purificar como ficou. Vamos fechar o rádio. Atenção, acelerador não está no mínimo. Escola as mostras. Beleza, அ longa linhaίeta. Atenção, acelerador não está no mínimo quando a Espinosa derrota留ta. É sim, vamos fechar. É só primeiro vez que a Espinosa 123 está 11, através dosakeiros estou. Dayonomia não está no meio rápido, não é igual que a Espinosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.